Animais de estimação pintados de cores diferentes, parecendo espécies e personagens, estão ficando bastante frequentes. Desta vez, um cão foi avistado andando nas ruas da Malásia, país asiático. Com o corpo todo tingido de laranja, com listras pretas, como se fosse um tigre. Não se sabe se ele possui um dono e nem quem foi o autor da pintura no animal. Ele foi encontrado pela Associação de Animais do país. E agora os protetores do local pedem que qualquer informação que obtenham sobre um possível tutor, que informem pelas redes sociais. A Sociedade de Prevenção da Crueldade contra os Animais da Inglaterra contou ao jornal britânico Metro que é importante entender que realizar esse ato com um pet pode ser confuso e até assustador para alguns. Além de alguns tipos de tinta serem tóxicos e muito prejudiciais à saúde do animal. Nas redes sociais, os internautas repudiaram a atitude e se compadeceram pelo cão. A expressão dele parece tão triste. Que vergonha disso! Pontão 1 Isso me deixou muito irritado. Coitadinho, comentou outro.